Perguntam demais sobre o Paulo Henrique Ganso, né, que você não... Fica até chato pra você responder. Vocês são muito criativos, né, mano? Vocês são demais, cara. Vocês são criativos demais. Agora você vai vir com o Ganso de novo. Vou vir com o Ganso de novo. E eu vou falar de novo pra você que eu não comento individualmente do jogador e... E aquela coisa, né, o cara lá em casa fala, pô, mas como esses caras são chatos, hein? O cara pergunta a mesma coisa e o técnico responde a mesma coisa. Vou só perguntar pra você se você tá pensando em alguma forma no time de dar mais liberdade pra ele jogar ou pra ele desenvolver o futebol dele. Não, eu só organizo o meu campo pra ele jogar, sempre. Põe dois volantes pra ele ficar livre, né, sem marcar. Sempre eu abro o time pra ele jogar. Então isso não é... Isso não tem como fazer mais que isso, né? Eu queria que você ainda falasse sobre o Ganso, por gentileza. Outro criativo. Outro criativo. Você entende que hoje essas críticas que o Ganso vem recebendo é mais pela questão individual do jogador ou o time ainda não tá suficientemente bem ajustado pra que ele possa render tudo que ele sabe? Não, a gente não pode um time de futebol ajustar um time todo pra um jogador só. Isso não existe. Isso é a parte coletiva que ele tem que funcionar também. Morissi, aqui bem no fundão, você acha que o Paulo Henrique Ganso está sendo mais criativo que a gente? Não, vocês são muito ruins, cara. Na verdade é, vocês vão me desculpar, né? É que ninguém tem, né? Os amiguinhos nossos aí, tudo político e tudo, né? Mas vocês são muito ruins, né? Então, agora, com certeza, ele também tem que criar, né? Tá faltando, né? Um vocês também, que não são criativos pra nada. Tá faltando pra ele também. Morissi, aqui. O Ganso, não, tô de brincadeira. É o clássico, qual? Do Sansão. Isso é diferente deles, né? Pode perguntar? Isso é diferente, bem diferente. Casmar, aí. Não, o Paulo Henrique fala, não, é verdade, você sabe, né? Os caras são muito ruins. Não, sobre o clássico, qual é a melhor lembrança? Qual é a melhor lembrança de extensão que você tem por qualquer um dos dois times? Eu tenho uma lembrança que eu fiz, eu tenho que falar de quando eu jogava também, né? Que eu fiz um gol contra o Santos no Morumbi, que nós ganhamos 2x0, que foi um dos gols mais... Eu fiz alguns gols na minha carreira. Não fiz muito, mas fiz alguns. E nesse jogo que nós ganhamos no Santos no Morumbi, 2x0, eu fiz um gol muito bonito no Morumbi, numa jogada individual, que era um jogador rápido, e saí de bando muita gente, fiz uma finta aqui, cruzar, e joguei no contra pé do goleiro, e nós ganhamos 2x0. O empate com o Fluminense no Morumbi não era o resultado que o torcedor São Paulino esperava. Mas vale lembrar que para o Tricolor conquistar o título, basta outro empate contra o Goiás em Brasília. É, o Leandro está preparado para ganhar. A gente vem ganhando não agora, a gente vem ganhando já... Há muitos jogos atrás, a gente vem construindo esse campeonato. E é fácil a matemática, de 6 pontos a gente precisa de 2. Já ganhamos um, precisa ganhar mais um só esse. É um time consciente e ainda é o favorito para o título e tem a vantagem ainda. Muricy classifica o São Paulo como favorito ao título, mas na reapresentação do time, nesta terça-feira, aqui no CT da Barra Funda, os sorrisos só ficaram dentro de campo. Na entrevista, o treinador esbanjou o mau humor e distribuiu patadas nos jornalistas. O presidente do Grêmio já falou que, do espírito de imortal do Grêmio, que o Grêmio cresce em situações mais difíceis. É isso mesmo que acontece com o Grêmio? Eu queria a sua opinião a respeito disso. Não, eu só preocupo com o meu time, eu trabalho no São Paulo, entendeu? Eu não sei como é que é o Grêmio. O meu time é bravo, o meu time vem a título também. Os 18 jogos a gente não perde, pô. Tem que repetir sempre, é uma porcaria, pô. É um time mais consistente que esse. O Richarlison tem grandes possibilidades de entrar na equipe na vaga do Jean, ou você ainda pode estudar um outro esquema tático para tentar mudar o seu posto? Você tem que ter um pouquinho de paciência, entendeu? Você não vai saber. Moreci, em relação à mala branca no futebol, o que você acha? Você acha uma coisa bacana, você acha que vale isso? Bacana? O que você acha? Você usa a palavra bacana mesmo? É legal? É uma coisa... É uma atitude legal? Não gosto. Não gosta? O Grêmio ofereceu, parece que tem oferecido 300 mil para o Goiás. Parece. Tem certeza? É, a diretoria não confirma. Então não oferece. Ô, Muricy... Você tudo acha, você não tem nada. É uma coisa... Acha, eu acho. O negócio que todo mundo acha. Não tem negócio de achar, tem que ter certeza. Mas e aí, Muricy, por que tanto mau humor, hein? Mas tá bom o negócio aqui, tá normal, pô. Mudou alguma coisa? Não, não é verdade, o mau humor continua mesmo. Tem um pouquinho achar, tá porradinha. Não sei se não é pra onde tá boa, é boa, né? Faz um ano que é, não mudei nada. Não mudei porque é mais uma semana a mais. Não tem esse negócio, tá a mesma coisa, a mesma história. Não mudou nada. Tá boa, o negócio tá bom. Até que ano que vem eu tô pensando em fazer uma vez só por semana. América, pô. Você conheceu a América, o Nacional do Uruguai, quem é mais? Tá aqui bancados e visse mais flamenguistas que são paulinos. Por quê? Você já tá adivinhando aí? Não, porque até agora... Você é mágico também, agora? Não, não. Aqui nos ingressos antecipados, os flamenguistas compraram mais que são paulinos até agora. Se eu tá falando aqui, vocês tão conversando aí, não tem por que tá me entrevistando, porra. Porra, brincadeira, cara. Vocês tiveram uma hora pra arrumar esse negócio aí. Brincadeira, porra. Policinho, já que você tá meio bravo, eu vou deixar você mais um pouco. Não bravo nada, cara. Não, eu vou deixar você mais um pouco. Acontece que é o seguinte, eu respondo do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Então, então é o seguinte, você falou que o time tá na frente, que ninguém fala disso. Então, eu quero te dizer que a gente só fala disso, todo mundo só fala disso. Fala não, você não fala. Não, eu falo. Não deixa você falar nada, não. Eu falo. O problema está sempre na frente. Fala nada, não. Você não fala, não. E você, 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 você não sabe fazer outra pergunta, pô? Você achou do jogo. Você faz um tom de voz criticando o jogo? Você parece que tá criticando o jogo? Você achou do jogo. O resultado valeu mais a situação? É, então, é isso aí, você tem que falar. O jogo foi muito bom, você tem que falar. Não, o resultado foi bom. O jogo foi bom. Você falou que é mais que o resultado? O jogo? Olha aqui. O que você achou da partida? Ah, agora sim. Nesse momento, na situação do Santos, que estava na zona de rebaixamento, o resultado é o mais importante? Para mim, o jogo foi mais importante. É bom o jogo mais importante. Mas é que você, você é maldoso. Você é maldoso, entendeu? Você sempre grita com ele. Você é maldoso. Porque você é maldoso. E aí, você é maldoso. Aqui.